Bom, hoje eu vim fazer um vídeo justamente para o público que verdadeiramente manda nesse canal. Não sei se vocês sabem, mas o grande público que acessa o meu canal é formado por mais de 80% de mulheres. E eu trouxe hoje uma série que lançou algumas semanas na Netflix e que eu já deveria ter trazido para o canal. Tô falando de Amigas para Sempre. Fica aqui no vídeo que eu não só vou indicar a série, como vou comentar sobre todo o arco dela e principalmente vou contar para vocês o que aconteceu para que a Kate e a Tully não se falassem no final da temporada. Fica comigo que no caminho eu te conto. Fala senhores, tá sempre aqui. Então, cara, eu comecei a ver essa série e eu super ultra me identifiquei. Por quê? Porque é uma série que fala sobre várias questões particulares. Na série são duas amigas, uma é a Kate, que é loura, e a outra é a Tully, que é a morena. Eu vi que a atriz que faz o papel da Kate, ela trabalhou em algumas produções, mas eu particularmente não conheço muito. Já a Tully eu conheço, porque eu já vi várias produções que ela fez, da Katherine Hegel. Ela fez A Verdade Nude e Crua, com Gerard Butler. Fez também Par Perfeito, com Ashley Cutler. E fez também Sultz, que é uma série que eu particularmente sou apaixonado. Mas, Azevedo, por que é interessante essa série? Bom, primeiro que é a história de duas mulheres completamente diferentes. O bacana dessa série é que ela fica o tempo todo, durante a história, mostrando pedaços do futuro e do passado. Assim como fazia Lost, que é uma série que foi muito aclamada pela crítica por fazer isso. Então você vai vendo a história, a história não é contada de forma linear. É óbvio que o presente sim está de forma linear, mas todos os outros eventos vão acontecendo, dependendo do episódio, mostrando poucos pedaços sobre o que aconteceu durante a vida delas duas. Ah, e pera aí, se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal e curte aqui embaixo, para que eu continue fazendo vídeos como esse para vocês. Bom, continuando. Ambas têm a vida completamente diferente. Tanto que a Kate costumeiramente diz que a Tully ficou com o sucesso e ela ficou com a família. Por quê? Porque a Tully, na verdade, é uma menina super descolada, bonita, que chama atenção e que super sabe se vestir quando criança. Porém, ela tem uma infância muito difícil, porque ela era criada pela avó e meio que largada pela mãe. Que, de vez em quando, aparecia do nada, buscava ela e praticamente não se importava com a garota. Para vocês terem uma ideia, essa relação conturbada fazia, inclusive, que a Tully contasse para as pessoas que a mãe tinha câncer. Porque ela não gostava nem de ter muito contato com a mãe. Porque, frequentemente, a mãe estava dopada e drogada. Então, assim, isso fora todas as vezes que a mãe trouxe homens para dentro de casa e que fazia coisas que a filha simplesmente se sentia muito mal com isso. Para piorar a situação, a Tully muito nova acabou sendo estuprada. E isso passa a ser mais um segredo que ela guarda durante a vida. E todas as situações acabam fazendo com que ela se torne uma pessoa super interiorizada. Ela não permite que outras pessoas se aproximem. Ela não se permite viver um relacionamento. E ela não permite que aconteça nada que possa vir a machucá-la. Totalmente diferente da Kate, que tem uma família ótima. Acaba introduzindo a Tully para dentro da família. E, muitas das vezes, até enaltecendo os atos da Tully. Enquanto que ela sempre é delegada a segundo plano. Inclusive, até o irmão dela tem mais afeição e consegue conversar coisas com a Tully do que com ela. Outra coisa que acontece é que a Kate é o contrário completo da Tully. Enquanto a Tully é popular, é toda desinibida, a Kate é toda introspectiva. Bom, outro fator muito interessante é a forma com a qual não só elas se conheceram, que é retratada na série, mas principalmente como que essa amizade foi se desenrolando conforme os anos. Uma coisa que é bem bacana é que a Tully acaba carregando a Kate com ela. A Tully já sabia desde cedo que queria ser jornalista, que queria trabalhar na TV e que queria fazer sucesso com isso. Enquanto que a Kate nunca teve muito bem, ao certo, a ideia do que ela ia fazer. Ou pra qual caminho que ela iria seguir. E ela foi, aos poucos, se tornando até produtora executiva, muito em função da Tully. É justamente dentro de uma das primeiras empresas que eles trabalham que a Kate acaba se apaixonando e se casando. E tendo a filha dela, que é justamente a filiada da Tully. Então, pode parecer no início que a grande protagonista da série é a Tully. Porém, muitas das vezes a gente acaba surpreso e até incomodado com as escolhas da Kate. Seja as escolhas românticas, como as escolhas de postura, como principalmente as escolhas de fala e de colocação. Então, muitas das vezes você vê o que está acontecendo, você entende a situação da Tully, você entende por que ela faz aquelas coisas. Mas você não entende muito bem por que a Kate está fazendo aquilo. Bom, a série é muito bacana pra você ver uma relação que aparentemente é muito genuína. Até porque a amizade delas parece que é realmente genuína. E que você pode tranquilamente acabar se pegando pensando em alguma amizade que você já teve no passado. E essa série é baseada num livro chamado Firefly Land, que inclusive conta a totalidade da história. E é justamente por causa desse livro que nós sabemos já o que aconteceu com as duas amigas pra elas terem se afastado tanto. Vocês viram que o show da Tully foi comprado por um cara que inclusive no início da carreira dela tentou assediá-la e ela não aceitou. Ela praticamente se demitiu e começou uma série nova. E é justamente nessa série nova que ela começou que ela chamou a Kate e a Mara pra fazerem parte de um talk show ao vivo. A relação dela já não estava muito boa, mas ela acabou chamando as duas pra tentar se reconciliar. O grande problema é que sem contar absolutamente nada pra Kate, ela acaba me trazendo uma psicóloga que fica analisando todas as respostas dadas pela Kate. E no final, essa psicóloga diz que o grande problema que existe com a Mara é que ela tem uma mãe super protetora. E isso ao vivo, pra milhares de telespectadores. Acontece que quando a Kate fica sabendo essa informação, ela fica muito incomodada, extremamente chateada, e entende que a Tully fez isso como uma armadilha pra ela, que ela foi humilhada na frente de todo mundo. E por esse motivo, ela diz que nunca mais irá perdoá-la. Mas nós já sabemos que provavelmente na segunda temporada, em algum momento, as duas irão se reconciliar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, dá uma clicada aqui embaixo, se inscreve, pra poder fazer mais vídeos como esse pra vocês. Abraço e até a próxima.